Fala galera do canal, Pabllo aqui novamente Tô aqui agora pra trazer o palpite dessa sexta-feira galera, dia 22 de dezembro de 2017 aí galera Peço a vocês que deixe o like antes de começar aqui com os palpites Deixe o like, se não é inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho Pra sempre que eu postar vídeo vocês receberem, certo? Pra essa sexta-feira que eu separei 8 jogos aqui bem analisados Não vou trazer aqui as dicas e tal Mas eu já dei uma analisada antes, eu vou trazer aqui o palpite já pronto, tá certo? Vamos começar aqui pela linha em campeonato inglês Arsenal contra o Liverpool, jogo de ambas marcas Pela Bélgica, Anderleks contra o Elpe, vitória do Anderleks casa Pela Holanda aqui, The Reg contra o Zouli Vitória do Zouli, empate, fora o empate Aqui pela Holanda, segunda divisão Omeri City contra o Wendel, jogo de ambas marcas Dordlete contra o PSV, Jong PSV, jogo acima 2,5 Jong Ajax contra o Voledan, jogo acima 2,5 Jong Ash contra o Neck, vitória do Neck fora Pelo País de Gale, TNS contra o Abes de Ui Vitória do TNS jogando dentro de casa, tá certo? E vou deixar aqui a dupla pra vocês Minha dupla de amanhã é o Omeri City-Wendel, jogo de ambas marcas E aqui pela Inglaterra, o Arsenal contra o Liverpool, jogo de ambas marcas Essa é a dupla da sexta-feira Peço a vocês aí que deixem o like, galera Vamos ver se conseguimos bater a meta de 300 inscritos no canal daqui pro fim do ano Conto com a ajuda de vocês aí Vamos aos grãs, valeu, fui!